Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem. Hoje vai ser um vídeo bem divertido, bem informativo, que eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisinhas, mas antes da gente continuar esse vídeo, quero pedir para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, poxa, se inscreve ali, é de graça, não paga nada para se inscrever. Se inscreva, não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike, de compartilhar e, claro, fazer seu comentário, ok? Muito bem, hoje eu quero falar com vocês sobre um equipamento que eu gosto bastante de usar, né? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver o famoso Sandovalves, não é propaganda, tá bom, pessoal? Eu comprei isso aqui, tá? Isso aqui é o Sandovalves, né? Que é essa peça aqui, esse equipamento aqui, desenhado e fabricado, né? Através do grande trompetista Arturo Sandoval, tá? Então, está aqui o Sandovalves e eu vou mostrar para vocês, talvez, um dos equipamentos mais antigos que eu tenho, né? Que é o Burp, que é esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui. Confesso para vocês que o meu estava bem, esse mesmo equipamento estava bem velhinho já e eu pedi para a JC Curson fazer um banho de prato para mim, ou seja, ficou zerado, ficou novinho aqui, tá? Então, fala-se muito de equipamentos para estudar, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, enfim, né? Eu gosto, eu acho bacana, não é sempre que eu uso, mas de vez em quando eu tenho uma folguinha, eu tenho um tempinho, eu gosto sim de usar. O Sandovalves é um equipamento que eu já uso bem mais que o Burp, tá? O Sandovalves a todo momento eu estou praticando escalas, é lógico que com consciência do que eu estou fazendo, né? Porque, afinal de contas, a gente vai ficando velho, né? E a musculatura, ela não reage mais como reagia alguns aninhos atrás, não é mesmo? Tá? Então, eu gosto bastante de usar o Sandovalves. Você precisa ter um Sandovalves, é lógico que você não precisa ter um Sandovalves, você não precisa gastar dinheiro com isso, você pode praticar no instrumento, tá? Praticando no instrumento já vai ajudar bastante você. E caso você não queira praticar no instrumento, você pode praticar só com o próprio corpo, né? O seu braço, a sua mão aqui, a sua outra mão, tá? Isso não vai fazer diferença. Mas, se você tem e se você pode comprar, maravilha, é legal. Bom, o Burp, como eu disse aqui, eu acho que foi um dos primeiros equipamentos lançados, ele foi lançado, não sei se no final dos anos 70, começo dos anos 80, por um trompetista chamado Mário Guarnieri, tá? E ele é nada mais, nada menos, a função dele é substituir, né? A gente tocar com o bocal aqui, a gente coloca essa pecinha no instrumento aqui, né? E põe o bocal pra gente trabalhar a vibração, pra gente trabalhar o buzz, né? Trabalhar o buzz digitando as notas já que a gente quer tocar. Isso é muito legal, porque já vai condicionando a gente tocar afinado certinho, né? Então seria isso aqui. Ok? É bem legal, porque já faz de conta que você já tá tocando o instrumento e você vai mais uma vez aqui fazendo a digitação. É um equipamento bem legal de estudar e foi um dos primeiros a ser inventado, né? O Sandovalves eu acho bem bacana, esse equipamento eu acho bem bacana, primeiro porque é de plástico, né? Se você vai viajar de avião, se você vai pra qualquer lugar, por exemplo, muitas vezes eu vou de uma cidade pra outra, eu sei que vou ficar mais tempo, eu ponho o carro, enquanto minha esposa tá fazendo alguma coisa, eu tô praticando, tá? E o Sandovalves, na verdade, ele vem com uma pecinha, é? Pra você colocar o bocal ao bocal e fazer o mesmo trabalho. Mas, eu não gosto muito, tá? Do som disso aqui, eu não acho que seja tão adequado. Funciona, funciona, tem muita gente que gosta, mas eu prefiro usar o birp, né? Eu ponho aqui, o burp, na verdade, eu ponho ele aqui, né? E faço assim. Eu acho que o som, né? Pra mim, soa muito melhor, tá? E, enfim, esse vídeo é um vídeo mais sobre curiosidades mesmo, que eu queria fazer pra vocês, muitas pessoas me perguntam, tal, tal. Aí vem a questão, né? Professor, professor, eu devo comprar, então, um burp, né? Professor, eu devo comprar, então, o Sandovalves? Olha, não é a coisa mais importante. O mais importante pra você é investir o que você tem, lógico, dependendo, em uma aula com o professor, investir o que você tem num bom instrumento, num instrumento razoável. E é lógico que se você já faz tudo isso, se você já faz aula com um bom professor, se você já tem um bom instrumento, se você já tem um bocal legal, por que não comprar esses acessórios e aprender a usá-los da melhor forma possível? Aí sim. Mas antes disso aqui, estudar, praticar, ter aulas com um bom professor. Porque, gente, nenhuma coisa, nenhuma coisa vai substituir o quê? O conhecimento. E conhecimento não tem preço. Pensem nisso com muito carinho. Tá legal? Então é isso, pessoal. Olha, se você gostou desse conteúdo e quiser apoiar esse canal, toda ajuda vai ser muito bem-vindo. Principalmente porque agora a gente emplacou aqui na conversas com trompetistas e tá saindo muita coisa bacana e tem muita coisa ainda pra estourar no canal, tá? E isso é muito trabalhoso pra gente aqui. Pra mim aqui, né, no caso. Então, pessoal, outra coisa. Se você quer estudar trompete e tá procurando uma oportunidade com um preço bem acessível, se torna membro do canal aqui e venha fazer parte do Trompeteando. Tá legal? Então é isso. Boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.